E sobre esse projeto de lei proposto pelo ministro Sérgio Moro, o objetivo é combater três frentes, que são elas corrupção, crime organizado e crimes violentos, os três do mesmo pacote. E para isso a gente vai conversar hoje com o doutor Tiago Castelliani, ele que é juiz de direito da segunda vara civil e fazendas públicas. Doutor, como que o senhor vê esse pacote, esse projeto de lei previsto pelo Sérgio Moro? Isso, a comunidade primeiro enxergou com muito bons olhos. Todas as associações de classe, de magistrados, aplaudiram o projeto. A Associação dos Magistrados Brasileiro, que reúne 16 mil juízes no Brasil, o Fórum Nacional de Juízes Criminais, todos eles viram com bons olhos e também a minha opinião. A proposta do agora ministro Sérgio Moro, nós estamos acostumados a falar como juiz Sérgio Moro, ele perpassa por alteração de basicamente 14 leis no Brasil. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei de Crimes Eleitorais. E alguns pontos merecem destaque. Primeiro ponto, talvez seja o ponto mais importante na ideia do Sérgio Moro de efetivação de combate ao crime organizado, é a possibilidade de se estabelecer a prisão em segundo grau ou em segunda instância. Nós sabemos que há uma certa dificuldade nessa proposta, porque agora, no mês de abril, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal essa matéria mais uma vez. Então, pode ser que esse tema proposto pelo Sérgio Moro seja desvaziado em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é algo que nós precisamos ainda aguardar. Um dos outros pontos bem relevantes, um outro ponto bem relevante, é o aumento da pena, das penas mínimas, dos crimes contra a administração pública. O nosso Código Penal, ele é dividido por tipos de crimes. Nós temos os crimes contra a vida, os crimes contra os costumes, os crimes contra o patrimônio, e um dos capítulos são os crimes contra a administração pública. Lá nós temos a corrupção ativa, a corrupção passiva e o peculato. Esses crimes, eles podem ser praticados tanto por agentes públicos ou por particulares. Toda vez que alguém pratica um crime no Brasil, ele fica sujeito à aplicação de uma pena mínima até uma pena máxima. É muito raro, mas muito raro, mas muito raro, que um juiz consiga fixar a pena máxima. O conjunto de fatores negativos devem ser tamanhos, passar de 15, para que se alcance a pena máxima. Então, toda vez que um juiz vai dosar uma pena de alguém condenado, ele parte de uma pena mínima. Quanto mais baixa a pena mínima, menos se terá a possibilidade de que essa pessoa fique presa. Na proposta dele, além de se aumentar a pena mínima para todos os crimes contra a administração pública, eles começam, por exemplo, com a pena de dois anos, também é uma previsão de que as pessoas condenadas em crimes contra a administração comecem a cumprir a pena em regime fechado. Aí nós entramos numa terceira ótima proposta do ministro Sérgio Moro. No direito brasileiro, no direito penal brasileiro, a pessoa só começa a cumprir a pena trancada no presídio, como no regime fechado, se ela for condenada a uma pena maior do que oito anos. Então, ainda que alguém tenha praticado um roubo, praticado um crime de corrupção, se a pena, por exemplo, for de cinco, seis ou sete anos de prisão, ela não começa presa. Ela só começa presa a partir de oito anos de prisão. Na proposta do Sérgio Moro, qualquer que seja a pena, se se tratar de crime contra a administração pública, já haveria o início da pena em regime fechado. Uma quarta ótima mudança dentro desse tripé bem dito por você é em relação aos crimes violentos. Nós temos uma lei muito boa, que é a Lei de Crimes Edondos, de 1990, e essa lei, ela endurece o regime de progressão de pena para os chamados crimes hedondos. Crime de homicídio, crime de estupro, crime de tráfico de drogas, por exemplo. E lá existem umas frações de dois ou três quintos para que o preso em regime fechado possa progredir. Uma das propostas do Sérgio Moro é que se houver crime cometido com violência que tenha causado morte à pessoa, essa progressão seja mais gravosa, ela seja mais difícil, ainda que o condenado seja primário, por exemplo. Uma das outras propostas dentro do tripé, agora para fim de atacar a criminalidade organizada, é permitir que o tempo máximo de permanência de um preso com alta periculosidade num presídio de segurança máxima não seja mais só de um ano. Então nós temos, por exemplo, grandes líderes do PCC, como o Marcola, Fernandinho Beramar, lá do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, em que eles são transferidos para presídios de segurança máxima, mas o prazo máximo de permanência é de um ano. Na proposta do Sérgio Moro, será possível que esse prazo se esteda até três anos. Por último, que eu destaco como uma ótima proposta também do ministro Sérgio Moro, é em relação à possibilidade de acordos dos réus com o Ministério Público para fim de confessar a prática de crimes. É muito interessante esse tema, porque existe um documentário no Netflix chamado 13ª Emenda. Esse documentário visa desconstruir algumas questões do sistema penal norte-americano, inclusive a possibilidade desse acordo. Eu enxergo com um certo receio esse acordo quando a gente está tratando de réus pobres, sem advogados, no interior do Estado. Mas esse acordo servirá como uma boa medida de efetivação da justiça criminal para aqueles grandes crimes de colarinho branco, grandes crimes de corrupção. Ressaltando que um dos grandes sucessos da Operação Lava Jato foram esses acordos, mas os acordos propostos pelo Sérgio Moro agora são diferentes. Lá eram acordos de se delatar terceiros para fim de obter redução de pena. Aqui é acordo para autoconfissão de crime, com a possibilidade também de redução de pena. Sérgio, muita coisa nova por aí, né? E a gente viu também que os governadores ontem também publicaram, né? Mudando aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso, depois dessa apresentação dessa proposta, acho que nas últimas 24 horas, os governadores pediram a inclusão de mais alguma coisa. E o pedido foi para que se endurecesse as penas de pessoas condenadas por crimes no geral com emprego de armamento pesado. Imaginaríamos, por exemplo, num crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, já existe a pena mínima e a pena máxima. A ideia dos governadores é que, a depender do tipo de armamento utilizado num crime de roubo, a pena poderia alcançar patamares maiores. O ministro Sérgio Moro já deu entrevista dizendo que vai acatar a sugestão e que ele continua aberto às sugestões da sociedade. Sérgio, de tudo isso que foi proposto, o que o senhor acha mais relevante que vai mudar e muito? Sinceramente, não é alteração legislativa proposta pelo Sérgio Moro. Nós temos boas leis, há uma proposta de readequação dessas leis, A mudança, ela passa por uma atuação efetiva dos órgãos de controle. Segurança Pública, ela está sobre cinco instituições. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e Agência de Execução Penal. Qualquer um desses agentes que falha, a Segurança Pública falha. Nós temos no Brasil índices vergonhosos de soluções de crime. Conforme todo o ano publicado, dados estatísticos sobre solução de crimes, nos estados como Pará, Piauí, os estados do Nordeste em geral, a cada cem homicídios, a cada cem homicídios, só quatro chegam para julgamento no Poder Judiciário. O melhor índice do Brasil é São Paulo. A cada cem homicídios em São Paulo, quarenta chegam a julgamento. Mas nós estamos muito longe de países como os Estados Unidos, países europeus, que a cada cem crimes violentos, noventa a oitenta por cento chega a julgamento. Enquanto nós não conseguimos atacar a efetividade de atuação dos órgãos de controle, principalmente, o ponto principal chama polícia investigativa, nós não conseguiremos ter solução. E te conto uma história. Aproximadamente três ou quatro anos atrás, a minha casa foi furtada na nossa cidade de Jatai. Fiz a reclamação, um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Jatai. Há quatro anos atrás, quatro anos depois, o que a Polícia Civil de Jatai fez? Nada. Absolutamente nada. E eu sendo um juiz direito, imagina, hein? Então, quatro anos depois da minha casa furtada, não houve um despacho do delegado, não houve uma diligência, ninguém viu as câmeras, ficou por isso mesmo. E, infelizmente, o serviço de investigação da polícia no Brasil fica sempre por isso mesmo. O que o senhor mudaria? O que o senhor olhou assim, o senhor lê e falou, não, isso eu mudaria? Na proposta do Sérgio Moro? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E agora, a gente sabe que é uma proposta, ainda não está valendo. Vamos falar agora como é que é o passo a passo, depois dessas propostas. Isso. Esse passo a passo, essa proposta, ela precisa ser apresentada no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados Federais ou no Senado Federal. Por se tratar de uma proposta de lei ordinária, ela precisa apenas de duas votações, uma na Câmara e uma no Senado. Se iniciar na Câmara e o Senado alterar, volta para a Câmara. Ou vice-versa. Se começar no Senado e a Câmara alterar, volta para o Senado. Normalmente, essas propostas, elas começam pela Câmara dos Deputados. Dentro da Câmara dos Deputados, ela vai passar provavelmente por duas comissões. Uma delas, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela precisa ser aprovada nas comissões, vai a plenário da Câmara, precisa de votação simples, número simples de deputados federais. Aprovado na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal. Aprovação simples entre os 82 senadores. Após a aprovação do Senado, segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que tudo dará certo? Na verdade, a partir de hoje, tudo é um mistério. Porque nós não sabemos ainda qual é a base de apoio do governo Bolsonaro na Câmara. Hoje cedo, o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, aqui do Estado de Goiás, deu uma entrevista, inclusive, dizendo que não há ainda maioria. Essa maioria, ela será formada nesse início do processo legislativo. Lembrando que os deputados federais, os senadores da República, tomaram posse no dia 1º de fevereiro. Tem menos de 10 dias da posse desses novos, recém-eleitos deputados e senadores. E, nas palavras do próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo, aqui do Estado de Goiás, essa maioria será formada. Obviamente, por se tratar de um projeto de lei ordinária, é uma maioria mais tranquila para ser aprovada. Ser aprovado será um marco muito grande para o Brasil, né? Sem dúvida mais esse marco perpassa em dotar os órgãos de inteligência de efetividade. Porque, senão, daqui a 10 anos, nós precisaremos de uma nova medida, de um novo ministro da Justiça para tentar se fazer o que nunca se conseguiu fazer.